Música Eu fui para o DOP, ainda não encontrei meus companheiros, ainda não. Você pode dar a volta da área, as armas, tudo? Sim, sim, pode dar a volta. Sabemos que é muito complicado, sabemos que é difícil, mas nada é impossível. Nós temos um grande equipe, e se todos estão bem, se todos jogam, eu acho que podemos. Em muitos finales, você começou a ganhar um jogo? Nós deixamos de sair um pouco do partido, 10 minutos finales, eu acho que pegamos um pouco, e, bom, arreglar as coisas para que podemos sair daí com a eliminatória ganada. E você é uma hora de prova de que no futebol tudo é possível, no ano passado, arremontado, 6x1, então, até que está em aberto, se for pensar nesse resultado de 3x1. Eu acho que está difícil, mas eu acho que não é nada impossível, não. No passado eu passei uma situação muito pior, conseguimos passar. Espero que a gente possa fazer um jogo melhor do que a gente fez hoje, que eu tenho certeza que a gente pode conseguir.